é bom trapo hoje eu vou explicar para vocês uma dúvida que muita gente tá perguntando nos comentários e mano sugestões de vídeo eu vejo os comentários aí os vídeos que eu trago para o canal são vídeos que vocês estão pedindo ok você pediram muito longe me explica porque funciona como é que faz porque que minha melhor tá pinando a maioria das pessoas tem que a minha tá pinando e como que faz explica o motivo e como faz para resolver então comente se achou novos vídeos aí eu sou de imperatriz maranhão com a metodilha já que tá me assistindo se você é novo no canal mano só peço o like de vocês e você curtir meu canal secundário para campeonatos tá aí na descrição Ok deve ter saído o vídeo agora tô acabando o vídeo dá uma olhadinha lá no Instagram tá na descrição também aí certo e se você é menino e tá procurando uma line feminina competitiva a gente tá fazendo o teste na line feminina Ok então vou chamar lá no Instagram certo então bora lá para o vídeo galera bom esse enrola hoje é hoje sempre né que geralmente quando eu faço os vídeos longos são aqueles vídeos lá com câmera lenta com tudo lá e tudo aí por isso que demora um pouquinho mas geralmente são vídeos mais curtos Ok então vamos lá fazer esse problema da mira pinando o primeiro motivo é o seguinte mano são duas coisinhas que que estão acarretando primeiro é você tá tirando é com a mira não estando vermelha por esse caminho sobe bastante pelo ponto isso mas o ponto crucial é porque tu tá utilizando a dpi muito alta várias pessoas é porque está utilizando a dpi muito alta Ok tá usando a dp 900 800 800 e pouco do com a sensibilidade no 100 digamos muito alta sensibilidade então não tem necessidade tá usando essa sensibilidade tá para quê para movimentar mano eu tô escrito com a dpi sei lá não sei sem tem amigo meu que que a gente tá play que joga com a dpi baixo de 600 e aí está play entendeu tipo uma coisa que eu não que eu não foco muito nisso certo então é tipo tu não precisa tá com a dpi muito muito alta exagera isso aí tem gente fala assim ó eu só consigo puxar a capa com a dpi muito alta e isso é mentira Ok porque eu peguei primeiro quanto mais baixa a dpi mais fácil é só o exemplo quando de vocês de vocês é só ver quando chegar no j5 jogava no j5 amassava não tinha eu só era dando vermelho nos vídeos quem acompanha eu sabe disso entendeu agora que eu tô jogando os campeonatos nem ligo mais para isso questão de capa certo mas mesmo assim então longe também explica então como é que tu faz primeiro curso vai deixar toda a dpi no no padrão Ok vai deixar toda pela e vai jogando e vai aumentando de pouco em pouco até tu achar uma sensibilidade legal que não vai te atrapalhar Ok e aí tu vai vendo tu vai vendo a sensibilidade eu te aconselho deixar tudo 90 e você vai vai aumentando entendeu a melhor do no peito tá quando é que basta aumenta um vai até 95 beleza depois vai aumentando tipo de um e tal beleza até 95 tu deve achar tua sensibilidade a mira tá ajudando o peito aumentando vai aumentando devagarzinho certo a loja minha vida tá para o espinar mas aí agora tá a dpi tá muito fraca dpi tem influenciando o subcapa tem mas é pouca não é tão tanta inflação geralmente é só em curta distância certo então o que que tu pode estar fazendo para tá melhorando Ok isso é coisa muito simples deixando aí no padrão e você vai aumentando já consegue aumentar de 20 e 20 aumentando de 20 até ficar com a sensibilidade legal a loja tô gostando da sensibilidade tal beleza encontrei não tô achando minha 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 não tá apenando nem minha mira tá apenando e muito me e mensagem legal agora se por acaso tu achou a sensibilidade a sensibilidade primeiro que eu tô falando para vocês para joga começa em dpi joga começa 90 vai aumentando de pouquinho em pouquinho beleza achou Mac achei loja beleza aí agora tu vai aumentando dpi atualmente o dpi digamos que tá aqui tu tava usando 900 tu conseguiu achar um em 700 aí beleza tá passando aí depois a memória tá passando a cabeça aí vai só você e baixando certo a sensibilidade e bom espero que tenham gostado se gostou do vídeo compartilha deixa o like tamo junto é nóis é bem fácil né compartilha deixa o like tamo junto é nóis até o próximo vídeo fui